Pã, estamos de volta, depois do Parabéns da Conversa, agora é rápida, congeria o som. Você me imansou, você me imansou, você me imansou. Pô, boa tarde. Boa tarde. Não te cansas de escrever a sério mesmo, de escrever bem, não te cansas, né? Muito obrigado. Não, não me canso. E o Mimas, quando viste o Mimas na tua página, lançaste assim um trechinho do vídeo, sou o coro, disse... Ele cantou pra nós. Sim, realmente, porque eu acho que nós temos que assumir a responsabilidade quando cometemos, né? Devemos mimar. É verdade. Não basta só pedir desculpa. Mas tu dizes que... Como é que é trair? Não. Cometer não é só trair. Não é só chegar e sair. Já. Quando ela ficar triste, tu tens que saber fazer rir. Exatamente. Ela tá triste, pede desculpa, ela perdoou. Mas só que as mulheres também não esquecem, tá? Ela pode perdoar, mas meia-volta vai lembrar sempre aquela cena. Não sofremos da amnésia. Tens que mimar ela, pra ela criar novas lembranças. Claro. O mimo não pôde acabar, não pôde falhar. Tem que abafar o erro. Põe coisas boas na memória dela. Tu acha muito bem recebido por onde tu passas, né? Graças a Deus. Acha-me muito bem acarinhado. O pessoal canta a tua música, que é uma loucura. Graças a Deus. Uma benção. Como é que tu te sentes hoje ao ouvir assim uma pessoa cantar as tuas músicas? Muito feliz. Na verdade... E aí das mais recentes, né? Basta sair e a pessoa já sabe cantar. Claro. Eu tive uma sensação dessa em Cabo Verde. Com essa música a mesma só. Eu fui pra Cabo Verde, acho que foi uma semana depois de eu lançar a música. E lá as tuas já cantavam a música. Assim, na verdade eu fui pra Cabo Verde, consciente de que lá as minhas cenas não funcionam. Não chega até lá. Exato. Fui pra promover e fui surpreendido. Olha só pra esta foto aí. Isso onde foi? Isso foi em 2019. Essa é bem antiga, então. Essa é bem antiga. Em 2019, acho que foi no Ije. Ele já começou a ter contato direto com muita população já desde cedo, né, Geriço? Ou já estás mais habituado, né? É, pois, já estou. Tem uma outra. A outra é Dede. 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 Dede, exato. Por quê? Dede é... É tipo, é uma gíria. Na Tanzânia usam como... Nós aqui falamos tipo, estou paiado. Ah, ok, 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 ok. Estou paiado. Eles falam Dede. Fala mais alguma coisa antes, mas Dede é tipo paiado. E a música tem a participação de Ray Vani, um dos mais músicos da Tanzânia. E foi ele que me deu essa dica. Na verdade, eu criei o desenho. Eu estava fazendo só o desenho. E ele falou, bro, vamos pô, Dede, fica mais fixe e tal. E aí foi. E aí ficou? E ficou. Graças a Deus. Está vendo, o pessoal está recebendo muito bem a música. Super, super. E tu te falas sempre... Já falas disso há muito tempo. Do tipo, tu crias as tuas coisas... As músicas vêm assim. Uma coisa tão leve, tão natural. Criaste, de repente, é aquela música que faz sucesso. Graças a Deus. São coisas que não te dão muito trabalho, né? Já é dom. Mas dá. Não dá nada. Não dá nada, Gereza. Não dava antes. Na verdade, é assim. Eu acho que à medida em que o tempo passa, as responsabilidades vão aumentando. E tipo, antes dava menos trabalho, eu chegava no estúdio, um dia fazia uma música ou duas. Mas hoje, tipo, eu vejo... Epa, não sei o que é que se passa. Pensas mais? Tenho que pensar. Olha, posso escrever, faço o beat, escrevo, capto a música. Mas depois, epa, saio, né? Pra refrescar a memória. Quando volto ao estúdio, coloco novamente a música. Tipo, não sinto a mesma energia. Apago tudo, gravo novamente. E aí, eu acho que... E depois, falar a música demora mais tempo, né? Demoro mais. Mas, na verdade, até o que me faz demorar pra lançar música, eu penso que são outros fatores. Não é música, assim. Porque música tem bué aí. Quais fatores? O principal. É cumulo. Ah, ok, ok. Não, não, tá brincando. Pronto, isso também, isso também, né? Também, né? Isso também influencia muito. Mas eu acho que são prioridades, né? Sim, também. Porque a música é muito ciumenta. Nós precisamos dar a nossa energia pra fazer funcionar. E não convém lançarmos uma música pra deixar aí. Temos que dar força. Temos que dar gás pra fazer as coisas acontecerem. E quando nós temos outras prioridades, por exemplo, agora também, tem um virado as atenções pra outra área, não só pra música. E isso tem distribuído um pouquinho... Outra área, seria isso? Área paternal ou o quê? Área paternal já tá. Também é uma área. Não, isso já tá. Isso já tá mirado. Isso aí já tô rodado. Já tá rodado? Já tô rodado. Tá, dá treino já. O mandango já me morde tudo. Então vem novidades de uma outra área aí. Não, área empresarial. Tá bom. Sim, exatamente. Então isso acaba também gastando um pouquinho de energia, né? Não tem como ter o tempo. É por aí. Mas hoje sentes que estás num bom momento da tua carreira? Graças a Deus. Graças a Deus eu sinto. Mas ainda preciso trabalhar mais. Mas eu também acho que eu já costumo rezar muito pra Deus, pra que Deus não me dê muito mais do que eu preciso. Porque eu acho que o que eu preciso, eu já tenho. És grato pelo que tens? Exatamente. Pronto. Eu sou grato pelo que tenho. Eu acho que eu não preciso mais. Tipo, aqui tá tudo bem. Não que eu sonho... Assim, eu sou apologista de que, se Deus quiser me dar mais, eu quero mais. Mas pera, mas eu não peço. Se der, ok, tá fixo. Mas eu não peço. Aqui tá tudo bem. Saúde é o mais importante. E o resto nós vamos trabalhar para alcançar. O MimaSor saiu este ano? MimaSor foi no final do ano. Sim, saiu este ano. Este ano. Este ano ainda sai mais. Não falta muito tempo, não termina, não vai lançar mais nada. Falta, falta não, vou lançar. Vou lançar, eu tô a preparar o meu álbum. Mas vou já anunciar quando é que o álbum sai. Dezembro, o melhor mês do ano. Eu tenho o mês, né? Sim, o melhor mês do ano. Não brinca, é dezembro. Ok, tá bom, também pode ser. Sim, presente de Natal. Não, não tem saber nisso. Acho que dezembro é bom mês também, né? Acho que é fixe, dezembro. Mas o álbum já tá, já tá, já tá, já tá, já tá certo. Cozinhado. E aí, pronto. É só aguardar-me. Sim. E, desculpa, tem o álbum do Trifiner, que sai no próximo mês. Sim, sim, sim. Sai no próximo mês, dia 3 de junho, meu aniversário. E ele veio com mais alguém. É o Fábio, né? O Fábio Hassel. É verdade. Os teus pupilos. Já, são uns putz. O Fábio Hassel, o Trifiner vai lançar a música intitulada Abacate amanhã. Já falou sobre os abacates. Eu também já percebi quais são os abacates, o que é o abacate, já percebi. Ok, o título da música é o abacate. São dois. São dois. São dois abacates. Sim, senhora. São dois abacates, eu sei. Eu percebi, mas o que é o título de abacate? Meu Deus. Mas os dois vieses mesmo apertar, Gerilson. Obrigado. Obrigado, minha cota. Devias impulsar isso ao Zeca, porque ele é baixinho. Você pôs baixinho, sabia? O Zeca disse, epa, Zeca disse, tamo a visitar, tamo a ficar com os pisos, né? Tás aí lá onde, Zeca? Nem Luanda estás a sair ainda. E é isso aqui, isso aqui, eles pensaram, eles pensaram nos baixinhos. Mas agora também estás... Tudo bem que nós ao costume precisamos muito disso. Mas agora também estás a apertar mesmo a sério? É, pá, é... É, pá, tem a ver com o quê? Tem a ver com a necessidade do corpo, né? Não preciso nada do corpo. Meu Deus. Tem alguém que escolha a tua roupa antes de sair de casa, Gerilson? Ninguém? Eu tenho o meu stylist, porque é o inglês de kid. O inglês de kid faz as minhas roupas. Por exemplo, essa calça foi feita pelo inglês de kid. Mas essa calça não foi feita à medida, porque não tem a tua medida. Você tem tecido a mais aí. Mas a ideia é esta. Essa é a ideia, já. Essa é a ideia. É o drip, né? Sim, sim, é o drip. É o inglês de kid que faz as minhas calças e ele é que escolhe também. Aí ele vai já lá em casa, vê o closet, tipo, escolhe já as cenas, monta os looks. E aí, quando tem o programa, só ligo já. E Gino, olha, tem um programa. Ele me fala, olha, faz só um videochamada. Faça um videochamada. Aquele. Está. Gerilson, ele fala... Neste momento, o Gino está na Turquia e eu estou aqui. Ele tem o... Abre o closet, né? É, é. É o closet. Isso me faz rir com aquele todo tempo, Gerilson. É, é, realmente. Meu Deus doce, daquela foto, né? Jesus, olha, tais de parabéns. Continua com esse sucesso. Vamos aguardar pelo álbum em dezembro, tá? Sim, sim, sim. Mas eu gosto disso porque isso também é a intenção para motivar aqueles jovens que estão na mesma situação. Existem muitos jovens que têm sonho. Eu, antes, eu tinha uma calça. Eu, a primeira vez que fui no Viva Tarde, a calça que eu usei, havia usado nas quartas Cotingais, lavei de manhã para... Sucula zoata. Olha, chama-se isso. É Sucula zoata. E hoje eu tenho um closet, tipo, muitas calças. Então, acho que... Acompanhei mesmo. É fixe. Não, estou mesmo feliz. Acompanhei mesmo e tais de parabéns. Parabéns também por serem papagas. Já fiz um tempinho, mas pronto, né? Agora é só fazer já o próximo. Nós somos assim. Eu agora compreendi... Tens que vir com ela. Bem bonita. Você olha essa mulher bonita. Eu compreendi... Agora compreendi aquela cena que tinhas postado. Como é que é? Sobre os comandos da... Ah, dos bebês, né? Das pilhas, já. Das pilhas. Já não tem pilhas? Não, já não tem. O comando... Tem que procurar pilha. É tipo, uma pilha tem que pôr no outro comando. Eu disse. Só gritando. Mas quando fazem, tá, sabe? Quando é que vens com ela? Ela é do Namib, né? Com... Nunca queja. Com a linda e maravilhosa. É do Namib, sim. É do Namib. Não, não tem problema. Eu posso vir com ela. Um dia desses, né? Sim, sim, sim. Vou adiar já. Fica só já em fevereiro do próximo ano, né? Gostei. Ia. Vou te dar mais um pouco de tempo pra respirar. Oh, ia. Gê, deixa aqui a tua agenda aí. Os teus abraços blindados, por favor. E vai cantar pra nós. A minha agenda tá no meu Instagram. Eu faço sempre... Faço todos os posts. Tá boa, graças a Deus. A data mais próxima é pra... 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 Pra dia 3. Dia 3 de junho, em Viana. E... Pronto. Pra quem quiser me contactar pra shows, eu só pesquisar o meu Instagram. Tem lá o contato do Ezequiel de Brito. Podem falar com o Ezequiel de Brito pra fechar as agendas. Quero mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai, pros meus familiares, pros meus tios. Um abraço aos meus fãs, ao meu fã-clube, que é o melhor fã-clube do mundo. A todos os quadros da XB Label. A todo o pessoal da Zap. Todo o pessoal maravilhoso daqui da Zap. Um abraço a todos. Um abraço aos putos lá em casa. Aqui é tua casa. Ih, quatro. Tá vendo? Os quatro, já, já. Agora vai cantar pra nós. Tá bem. Fica à vontade. É todo prazer. Vai levantar, vai conseguir andar mesmo com isso daqui até ali? Já, ando numa linda pacha. Microfone, Jerilson. Anda bem, calma. Vai. Ele não anda. Ele desfila.